Galerinha, essa conta foi gasta mais ou menos, tá? Bem a milha dólar. Ou menos, tá? Salve, Nando! Obrigado pelo Prime, Nando! Tamo junto, irmão! Dois meses, hein? Nice! Foi gasta mais ou menos isso. 500k dó, galera. Constituição no 14. A gente tira a base pelo valor que foi vendido, né? Pelo valor que foi posto no site. Foi posto por 500 mil dólares, galera. Absurdo, hein? Caraca, velho! É só mais, é só mais, hein, pão. Não, essa é... Essa é só mais. É só mais... Tá?